As particularidades políticas do país na reflexão de Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. Paz e bem. Política é a ciência de fazer tudo acontecer. Sem dúvida, o Brasil tem certas particularidades políticas que retratam o eleitor. Os partidos políticos experimentam altos e baixos. As aglamações têm prazo de validade no tempo e no espaço. E no poder, naturalmente. Os partidos mudam de nome, de letras, trocam de membros, dirigentes, algumas vezes. Eles transformam a ideologia em idolatria. Sempre. Agora não basta apenas trocar de legenda. É preciso trocar de domicílio eleitoral. A base da transferência independe do vínculo. Pura oportunidade. A tática funciona bem porque é feio perder. Pular de galho em galho faz parte dos conceitos da política como ciência de um imprevisível. O eleitor, para ser atento aos candidatos e partidos, deve buscar a verdade e a transparência. É a única solução. Tudo pode acontecer a todo instante. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Tchau, tchau.